eu vou fazer agora o bolo de aipim doce, aipim com coco aqui nós já almoçamos e agora eu vou fazer o bolo para o lanchinho da tarde nesse bolo aqui eu vou usar duas xícaras de açúcar quatro ovos, já está separado aqui, quatro ovos vou usar margarina, vou botar duas colheres cheias, colheres cheias de margarina aqui eu ralei o meu aipim, tem mais ou menos um quilo de aipim, está raladinho eu não passei no liquidificador, eu ralei e aqui eu ralei também dois cocos está raladinho também, tem dois aqui eu vou colocar isso tudo porque eu gosto de coco mas se você não gostar, você põe menos eu vou colocar isso, isso aqui tem dois primeiro de tudo, eu vou colocar quatro ovos vou colocar dois xícaras de açúcar a outra eu não vou encher toda não, faltando um dedo mais ou menos eu vou colocar doisoof Uma colher bem cheia, duas colheres. Colocar o aipim. E o coco, colocar todo esse coco. Colocar o aipim. 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 E é isso. Está bem misturado. Eu vou levar agora para uma assadeira untada com a margarina para o forno por 30 a 35 minutos. Eu vou dar uma olhada. Tá bom? Colocar o aipim. Colocar o aipim. Colocar o aipim. Colocar a aipim. Então, gente, como vocês viram aí, o bolo ficou pronto. Vocês viram, ele tá bem úmido. Não foi leite, como vocês viram. E é isso, tá uma delícia, o bolo. E o vídeo foi esse. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, inscreva-se, me ajuda a chegar a 500 inscritos, tá bom? A gente tá quase lá. E é isso, obrigada. Até o próximo vídeo, tchau. Tchau.